Antes do vídeo começar, eu tenho um comunicado muito importante. Quero informar que sim, nós tentamos pela segunda vez fazer uma historinha no Brookhaven. Mas, bom, confira o vídeo até o final para descobrir o que aconteceu. Linda, o que está acontecendo aqui? Amor, eu não sei. A Niki e o Arthur resolveram visitar a gente e já estão fazendo bagunça. Eu não acredito. Olha o Arthur no chão. Morri. Minha linda, eu vou dar uma saídinha e já volto, tá bom? Ai, o que foi isso? Já estão fazendo arte dentro da nossa casa. Tá maluca, Niki? Tô indo, querida. Então tá bom, amorzinho. Amor, o que você tá fazendo pendurado no armário? Eu não, só tava me exertando um pouquinho. Tô caindo fora. Tchau, tchau. Pessoal, se inscrevam no canal. Que isso, amor, que horror. Desculpa, querida, me empolguei de novo. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Deixe o like. Bom, deixa eu continuar minha faxina, né? Tá louco? Não tem nem clientíssimo a colocar gasolina pra trás. Ah, vou colocar eu mesmo. Que isso, Arthur? Tá maluco? Tu apareceu no meu carro? Cara, eu fui um milhão de reais de carro. Arthur, saí do meu carro, tá maluco? Ah, quer saber? Então, dirige aí. Pra onde você vai, cara? Arthur, ela reta. Não acredito. Eu acredito, cara. Um dos amigos que a gente tem, tá louco. Sumiu com o meu carro. Mas, amor, o que tá acontecendo? Eu só fui. Eu não sei, eu não sei. Mas vocês também saem fazendo bagunça por aí no Brookhaven? Então, amor, o Arthur sumiu com o meu carro. Tive que vir correndo. O bairro tá inundado. Ai, 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 querida, me ajuda. Mas, amor, tem até um jeito de esqui aqui dentro de casa pegando fogo. O que? Ah, nós temos muitos amiguinhos, né? Assim mesmo. Eles viram o tsunami na casa e vêm correndo. Vamos gravar, tá bom, tá tudo certo. É nóis. Mas, que pouca vergonha. Amor, o que que aconteceu com você tá tão pequeno assim? Ai, Bruno, é uma longa história. Ai, Dick. Tão roubando você. Ai, Dick, socorro. O Brookhaven, ajuda. Agora você for roubando. Amor, eu tô saindo. O Brookhaven tá me levando embora. Meu Deus, tem um cavalo aqui dentro de casa. Quem é você, menina? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Amor. Tô aqui, socorro. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Tão dando um porco na gente. Socorro. Loucura, Bruno, onde você vai, querida? Louco, veio, vieram buscar você em casa. Não, eu não quero. Gente, a Nick tá me sequestrando. Eu não sei pra onde que ela tá me levando. Socorro. Tô seguindo vocês. Arthur. Tão querendo sequestrar a gente pra casa de vocês, né? Nossa, o tio de casa é bonitona. Amor, venha. Vem, amor. Já tô lá dentro, querida. Nossa, Arthur. Nossa, Bruno, você tá tão grande. Amor. O quê? O Arthur é rico. Olha a cara dele. Nossa, Arthur, nós vamos abrir um negócio, querida. 500 mil de cada, já era. É bonitinho. Amor. O quê? Vamos aproveitar e roubar o cofre dele? Ah, ele fez isso, cara. Não, Bruno, não pode pagar o mal de mal. Vamos fazer isso aqui. Vou comer uma pizza na frente, querida. Vamos oferecer. Cadê você, amor? Não sei, amor. Não sei, eu não sei. Tô perdido aqui. Ai, me ajuda aqui. Tô botando tudo na tela. Eu acho que isso é uma piscina. O Arthur pega a maca e fica me levando. Mas eu digo que era um galho e jogou na piscina. Ai, que droga. Nossa, mas essa piscina tá pobre. Olha lá. O que é isso, amor? Você tá nadando na terra, no barro. Ele cunhou a gente embaixo da piscina. Ele quer nos manter. Arthur, não é assim, querida. A gente precisa fazer as coisas. O que é que é porra? Ai, ai, ai. Eu não acredito. Cara. Você é tão pequeno que eu tô conseguindo te achar, cara. Amor, a borda tá tão pesada aqui que eu tô pensando em pegar o... Vem, aproveita. Eu empurro pra você. Empurro pra você. Obrigado. Obrigado, querida. Me segue, amor. Tá bom. Me segue. Ai, eu caí, peraí. Calma, Bruna. Calma, Bruna. Peraí. Te vendo. Que pequenininho. Vem, amor. Me segue. Nossa, Bruna. Você é uma gigante. A sua missão é achar uma coisa comigo. Você já sabe, né? Vamos olhar, querida. Aqui não é... Será que é isso aqui? Será que tem uma coisa bem legal aqui? Não tem também, amor. Vem, me segue, amor. Vamos aqui pra esse quarto. Arthur, tu nem costas e tem, Arthur. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E se vocês gostaram, galera, deixe o seu like e se inscrevam no canal. Nossa, amor. Você tá bonitão. E essa roupa aí? Então, querida, no próximo vídeo eu conto pra você e conto pra galera, tá bom? Então tá bom, amorzinho. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.